Hoje está um dia muito bonito. Avanou com o passar sobre os dentes, deixando o aberto a velha. Fá terra! Fá puta! Enfiar conas conas aí! Fá pavos! A tua peça era no chão da gelada ou pica. E eu piso-te para dentro do cu. Eu quero ver e tu como zumbião. Tu esco a boca cheira merda. E eu rio com o pintão dos dentes. Estou para bater os ullões! Fá cara! Fá puta! Enfiar conas conas aí! Fá pavos! Fá pavos! Fá pavos! Fá pavos! Fá pavos! Fá pavos! NOOOOOO NOO NOOOO NOOOO NO NO O que é isso?